Você já ajudou muita gente, assim, depois que você teve um reconhecimento na música, que você conseguiu construir, se estabilizar financeiramente? Ah, a gente ajuda, né, Diogo? Até porque, até hoje, né, eu chego no Império Serrano, tem que ter um bolso já com estrocadinho, cinquinho daqui. Ah, tem essa, tem que ir de um lado com a parte e do outro lado. Tem que se meter a mão na hora. Que legal. O pesado ele levantou. Sempre tem uma história, né? A gente que é do subúrbio, a gente sempre ajuda, né? Muita família, né? É, o suburbano, a gente que vive em comunidade, né? A gente sempre ajuda uma ou outra. E essa crise aí, meu compadre? O que tu acha que vai piorar a nossa situação? Eu perdi o dinheiro, eu nunca investi na Bolsa de Valor. Eu perdi o dinheiro na Bolsa de Valor, eu perdi 14 mil. Falei, o quê? Aí tirei, quando eu tirei o dinheiro, no dia seguinte que eu tirei o dinheiro, teve aquela alta que... Falei, então fechado sou eu.